E aí pessoal, voltamos aqui A última parte nós estávamos o que? Enfrentando esse alazarzinho Muito maligno Ih, eu morri mais de 3.722 vezes Só que eu não vou colocar essa compilação de mortes pra vocês Porque eu tô sem paciência de ficar editando essa merda, sabe? Fora que as mortes é tudo parecido, né? Não tem morte diferenciada Ele só me devorou várias vezes Então eu não preciso colocar pra vocês Vê as mortes Fui pesquisar uma estratégia pra matar esse boizinho Filado de uma puta Vou ver se funciona A estratégia que o cara usou É essas granadas pesadas Só que eu só tenho uma O cara tinha 4 Ele usou 3 Uma que ele errou E eu não tenho granada pequena, né? Será que eu consigo fazer pequena? Não tenho a fabricação de granada pequena, né? E ele usou também o rifle, né? O rifle sem a mira Vamos tentar usar Dizem que tô Ah, já errei Vou logo voltar Porque eu sou desses Palhaçada Nossa, tô com um torcicolo Que eu não posso virar pro lado esquerdo, sabe? Foi dessa madrugada pra hoje Hoje é de segunda, tô de folga E vamos jogar aqui 4 partes Vou tentar gravar hoje cedo aqui 9 horas E mais tarde vou gravar mais de tarde Porque eu quero gravar muito Arrecadar muitas partes gravatórias E como que tá o pescoço Esbagaçando de dor Tá infernal a dorzinha Não aguento mais fazer isso aqui Já fiz mais de 6 mil vezes Sabe? Ô bosta Eu acho que esse jogo aqui vai ser o maior do canal, hein? Até agora o maior que teve foi o Disaster, né? O maior que teve foi o Disaster Com mais conteúdo Mas também foi liberado 100% Aí ele falou pra usar a escada como proteção Na parte da curvinha da escada, sabe? Parece que o ácido não funciona muito bem ali Nessa curvinha aqui, ó Parece que tem tipo uma proteção invisível Ai, bosta E tem que ficar sempre muito longe dele, né? Porque ele... Te dá a bocada se morre na hora Não tem o que fazer Ai, não Não me desce da bocada Buleiro Tomei ácido no dente Parece que não teve efeito Agora teve efeito Não teve muito efeito, não, né? Vocês fiquem de olho no sangue aí Porque eu não posso Ai, merda E a munição está acabando Acho que ele cai Três vezes Tem que repetir tudo isso Uma coisa que eu gosto do Leon Que ele não tem medo de nada E ele gosta de debochar também É um dos personagens que eu mais amo De toda a ficção Por isso que é o meu Residente favorito 4 Não só por causa dele, né? Mas por toda a história e tudo mais Você já sabe, né? Tem uma cuidada que ele dá umas cabeçadas também, né? Tá lasqueira? Estou não Ai, mãe Não vai me comer Vai me gulir Tá corando Ai, bosta Ainda bem que dá pra fazer um pouco de munição O barulho que faz quando abre Parece uma porta de ferro Irá sugar meu azote Oh, meu senhor Tomei chuva Vixe, me lasquei-me Eu sou muito ruim Esse jogo tá muito infernal Olha Esse bicho tá muito rápido Ai Caralho, meu Acertei Eita desgraça Tomei uma chifrada nos cílios Não sei se acertar a carcaça dele funciona Eu sou ruim O cara matou rapidinho Matou acho que em 3 minutos Hi-hai Ele tá vindo Não me insulte Eu sou ruim Eu te mato Eu te mato Eu te mato Eu te mato O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?